Olá meninos e meninas, voltando aqui com mais uma princesinha. Hoje nós vamos fazer a nossa menininha Margarida, que é a nossa semaninha que nós estamos terminando já, eu acho que essa aqui é a sexta, tá? Adiantei bastante aqui esse risco, esse desenho, essa pintura, vou deixar para vocês esse risco aqui lá no meu grupo bonequinhos da Sandra, tá bom? E tudo que eu fiz aqui, tudo que eu fiz, eu vou fazer junto com vocês, ok? Então, antes de fazer qualquer coisa aqui, nós vamos fazer o chãozinho, tá? Então, primeiro de tudo que você vai fazer é o chãozinho. Eu fiz esse chãozinho com a cor caqui e verde pântano, tá bom? Então, coloquei aqui no meu pratinho, a minha cor caqui, verde pântano e o meu clareador, esse clareador aqui, ele está diluído com soro fisiológico, ficou bem ralinho, fica ótimo para trabalhar também, dá para substituir o aquarela, tá? O diluente, né? Então, eu vou pegar aqui a minha cor caqui, antes de eu pintar minhas folhas, antes de eu pintar qualquer coisa, certo? Eu vou pegar a cor caqui e venho aqui fazendo o meu chãozinho, estou trabalhando aqui com o meu pincel pituá, ó, estou encostando e puxando, certo? Desse jeitinho aqui, aí eu vou puxando a minha cor, a minha tinta que eu estou trabalhando, né? No caso aqui é o caqui, venho, molho só aqui no diluente, tá? Porque aqui as pontinhas, eu quero mais clara, mais suave, então só venho aqui com o diluente, ainda vou limpar, eu ainda achei escura, ó, só a sujeirinha do meu pincel, venho só com a sujeirinha do pincel, trazendo, puxando para as pontas, ok? Então, fica desse jeitinho, venho aqui, pego o meu verde pântano, ó, tiro ainda o excesso, verde pântano e vou encostar aqui o meu verde pântano e vou puxar para as pontas, tá? Desse jeito eu faço o meu chãozinho, limpei o meu pincel e vou trazer agora somente a sujeirinha do meu pincel aqui para as pontinhas, tá? Tirando o excesso aqui do meu pincel e vou só puxar lentamente, suavemente aqui para as pontinhas, então vai ficar desse jeitinho aqui o meu chãozinho, olha, tá? Se você quiser mais escuro, você pega um pouquinho mais do verde pântano e pode dar uma escurecidinha nas áreas que depois você quer reforçar, no caso aqui, ó, tá? Só verde pântano, venho e dou uma reforçada aqui, fica mais bonita ainda, certo? Nas áreas que você quer escurecer mais, você pode colocar sem medo, pouquinha tinta no pincel e puxando, aí vai ficar desse jeitinho, olha que lindo, tá? Esse arranjo vai ficar bem bonito. Aqui nessa parte aqui onde está essa margarida aqui já prontinha, eu vou puxar aqui somente a parte clara, não vou colocar o pântano, tá? Ó, só a sujeirinha do pincel já dá uma cozinha, vem aqui no clareador, ó, e vou só sujando aqui com um pouquinho de tinta que está no meu pincel, olha só já fica uma sombrinha, tá? Porque a linha parte de cima eu não quero muito escura, então eu usei aqui somente o caqui, até aqui em cima somente o caqui, tá? Não usei caqui com clareador, não usei o verde pântano na parte de cima, somente na parte de baixo, ok? Então assim eu fiz o chãozinho, tá? depois eu fiz as margaridas, as folhas e as margaridas, depois do chãozinho eu fiz as folhas, todas as folhas aqui de baixo, depois eu vim e fiz as margaridas. Então eu deixei aqui duas margaridinhas, uma quase abrindo, outra totalmente aberta e duas folhas para fazer juntamente com vocês, tá? E o rostinho da nossa princesa, que o corpinho dela é só isso aqui, né? Então só preenchi o corpinho dela com a cor jatobá e contornei com a cerâmica e é tudo que nós vamos fazer aqui na parte do rosto dela, jatobá com cerâmica, tá bom? E vamos assim prosseguir fazendo então aqui, vou fazer essas duas folhas junto com vocês, depois vamos fazer as duas margaridas, então pra fazer essa folha meninas, eu usei verde, verde folha, verde oliva e branco, só que esse meu verde folha, ele está com glitter, tá? Depois que eu fiz, que eu fui ver, aí eu achei que ficou bom, então eu continuei, tá? Então eu usei verde folha, verde oliva e branco pra fazer as folhinhas, tá? Então eu tô procurando uma posição aqui que fique legal. Essa aqui tá por baixo, certo? Ela tá por baixo, então nós vamos fazer primeiro ela. Eu preenchi totalmente aqui a minha folha folha com verde folha com brilho, tá? Não coloquei toda não assim, até as pontinhas não, mas o meio, tá? Preenchi aqui a minha folhinha, certo? Aí eu peguei o meu verde oliva e vim aqui, ó, desse lado, que é a parte de baixo. Coloquei a tinta e vou puxando, tá? Verde oliva, ó. Coloquei a tinta aqui e vou puxando pra cima do verde folha, desse jeitinho. Puxa bem, certo? Certo? Pôr um pouquinho mais aqui na parte de baixo. Ficou sem tinta, agora ficou legal. Puxando, tá? E acertando. Nessa parte aqui do meio, eu venho, coloco, olha, verde oliva e puxo, tá? Coloquei o verde oliva e puxei. Limpei o meu pincel, agora aqui eu venho com o branco. Aqui, embaixo do verde oliva, eu venho e coloco o branco e puxo o lado contrário, encontrando com o verde do outro lado, certo? Vou puxar. Bem. Agora eu venho aqui na parte de cima, ó, deposito o branco na parte de cima e puxo. Ok? Só misturar aqui bem, puxar mais pra ficar bacana. E fica desse jeitinho a nossa folhinha. Aí você pode fazer mais, mais clara, mais escura, tá? Do jeitinho que você preferir. Agora vamos para a segunda. Vou preencher todinha ela com o meu verde folha. Preencher ela aqui todinha com o verde folha. Ela está por cima da outra, certo? Então eu coloco o verde folha mais no meio da nossa folhinha. Menina, peço que vocês compartilhem, se vocês puderem, esse vídeo. Peço que você se inscreva no canal, tá? Dá uma forcinha aí. Deixa seu joinha se você gostou dessa aulinha, tá? Ajuda aí o meu canal a crescer. Que o Senhor te abençoe por isso, tá? Agradeço de coração. Certo? Então, coloquei o verde folha. Agora eu vou pegar aqui o meu verde oliva. E venho aqui, ó. Nessa parte aqui. Parte de baixo. Verde oliva. Tá? Essa folha está por cima da outra. E vou puxar. Encostando bem aqui na margarida. Certo? Vem aqui com o branco. Aqui, ó. O branco. E vou puxar. Vou puxando. Ó. Tá? Pra cima do verde. Certo? A posição tá bem ruim aqui pra mim. Eu estou me mudando, né? Eu estou me mudando, né? Como vocês já sabem. Então, tá bem complicado. Mas eu vou terminar essa semaninha aqui com vocês. O que der pra fazer, eu vou fazendo. Ó. Coloquei o verde oliva bem aqui no meio, tá? E vou puxar. E vou puxar agora pra cima aqui do branco. Mas tá um pouquinho complicado de trabalhar, porque... Tudo fora do lugar. Aqui eu venho com o branco, ó. Lado contrário, tá? Lado contrário, venho com o branco e vou puxar pra cima do verde. Mas assim que der, eu vou arrumar bem legal pro nosso vídeo de não ficar perfeito, né? Procurar. Ficar perfeito. Procurar ajustar pra ficar melhor pra mim e pra vocês aí em casa, tá? Me perdoem aí. Mas eu estou fazendo o possível aqui pra terminar, pelo menos, essa semaninha com vocês. Vou só aqui reforçar esse branco. Puxar. Reforçar também aqui. Vou puxar. Depois de seca, sempre eu retoco, tá? Sempre eu retoco depois que está seca. Mas ficou assim. Depois de seca, retocada, tá? Eu venho e passo, reforço ela mais ainda e ela fica bem bonita, tá? É... Agora nós vamos fazer essa margarida. Para fazer essa margarida, eu usei laranja, branco, amarelo ouro e sépia, ok? Então, eu peguei aqui a minha cor laranja, o meu pituá, e vou vir aqui, ó. De baixo pra cima. Nossa, mas a minha posição aqui tá muito ruim. Ó, de baixo pra cima e vou puxando aqui com a cor laranja, tá? Não vou chegar com essa cor laranja até lá em cima, não, tá? Mas aqui, ó. Puxando. Do meu olhinho pras pontas. Certo? Vou pegar o meu pincelzinho que eu gosto de trabalhar com ele, que é da Condor, de cabo... Esse cabo cinza aqui, corzinha de madeira. Ele tá sem numeração, tá? E vou fazer aqui as minhas margaridas. Encostei. Deixa eu ver se assim fica melhor. Ó, e vem aqui, ó. Não fica. Tá fazendo sombra aqui pra mim. Misericórdia, suas motos. Tô tentando achar uma posição, meninas. Olha, encostei e puxei. Certo? Esse pincel também não gostei. Mudei de pincel aqui, tá? Peguei o outro pincelzinho, que eu também gosto de trabalhar com ele. Então, eu venho aqui, ó. Deixa eu tentar mudar aqui a minha luz. Pra ver se vai ficar melhor. Encostei aqui, não tá legal. A minha luz não está me ajudando. Está fazendo sombra. E não tá legal. Acho que agora melhorou. Ó, encostei. Peguei a tinta de um lado só do meu pincel. Venho aqui, encosto, levo lá em cima e puxo. Ó. Certo? Posso tirar um pouquinho do excesso, se eu achei que ficou com muita tinta. Tá? Peguei a tinta de um lado só do meu pincel. Certo? Venho aqui. Encosto, ó. Dou uma giradinha e puxo. Certo? Peguei a tinta de um lado só do meu pincel. Vim aqui, encosto. Giro o meu pincel e puxo. Ó. Dou uma puxadinha. Certo? Aqui a mesma coisa. Encostei, girei o meu pincel e puxei. Ó. Encostei, girei o meu pincel e puxei. Venho aqui no meio e dou uma puxadinha. Beleza? Pego a tinta de um lado do pincel. Venho aqui na parte de cima. Encostei, girei o meu pincel e vou puxar. Ó. Venho aqui e dou uma puxadinha nessa tinta. Peguei a tinta de um lado só do pincel, tá? Venho aqui na parte de cima, encosto, giro o meu pincel e puxo. Do outro lado, encosto, giro o meu pincel e puxo. Agora, limpei o meu pincel, tirei o excesso e dou uma puxadinha aqui na minha tinta, tá? Tem uma sujeirinha aqui que ficou aqui. Fica desse jeitinho a minha margaridinha, ó. Pode arrumar. Você achou que ficou com muita tinta, tira o excesso, tá? Pra ficar bem bonita. Então, ficou desse jeitinho. Vou pegar aqui um pincelzinho mais fino, pra fazer aqui o cabinho dela. Ó. Puxei aqui logo o cabinho dela, certo? Essa parte aqui é amarela. O miolinho dela. Fazer aqui o miolinho dela, aqui, ó. Amarelo ouro. Nossa, hoje a minha rua tá tão movimentada. Uma barulheira. Não sei o que ele tá vendo. Amarelo ouro, certo? Vou pegar aqui agora o meu pincelzinho com o verde. Vou fazer aqui embaixo uma voltinha, tá? E dou uma puxadinha. Porque ela não está totalmente aberta, né? Então, ela está abrindo. Tá? Desse jeitinho. Vamos para a segunda. A maior. Deixa eu limpar aqui meu pincel. Venho com a cor laranja. Aqui, ó. Com a cor laranja. Eu vou contornar aqui, ó. Em volta do meu... Do miolinho dela. Com laranja. E vou puxar, ó. E vou puxar para as pontas. Com laranja. Daqui mesmo eu vou puxando. Uma pintura simples. Rápida de fazer. Tá? Com poucas cores. Não tem muita mistura de cores aqui, não. Olha. Puxei. Tá? Todinha. Não levei até lá em cima. Pode ver que quando está até lá em cima, está mais clara. Certo? Vou pegar aqui o meu pincelzinho e a cor branca. E vou vir, ó. Peguei tinta só de um lado do pincel. Certo? Vem aqui na parte de cima, ó. Encostei, tá? E puxei. Olha. Encostei aqui e puxei. Certo? Aí eu venho aqui na parte de cima e dou uma puxadinha nessa tinta. Ó. Tá? Se você quiser ela mais branquinha, mais clarinha, aí você deixa mais tinta. Mas se não, se você quiser ela mais leve, você dá uma puxadinha. Peguei a tinta, vim aqui na parte de cima, encostei, boleei o meu pincel e puxei, ó. Puxei. Puxei. Certo? Vem aqui e dá uma puxadinha. Eu gosto de dar uma puxadinha. Porque eu gosto dela mais branquinha na parte de cima. Tá? E quando ela secar, ela vai dar uma sumidinha mesmo. Venho aqui, encosto e puxo. Venho aqui, encosto e puxo. Venho e dou uma puxadinha aqui nesse branco. Certo? Desse jeitinho, eu vou fazer em todas as pétalas. Ó. Encostei e puxei. Vem aqui, encostei, girei o meu pincel e puxei. Tá? Vem aqui, encostei a minha tinta, ó. Puxei. Peguei muita tinta, encostei, girei o meu pincel e puxei. Tá? Aí eu venho e dou uma puxadinha aqui. Vou acertar levando essa tinta ali pra baixo. Ó. Pode mexer. Enquanto a tinta estiver molhada, podemos mexer normalmente. Essas aqui eu já retoquei. Por isso que ela está bem assim, visível. Bem forte. Porque ela já foi retocada, tá? Essa aqui que eu ainda, depois que seca, que eu gosto de retocar. Aí, assim, nós vamos fazer em todas as pétalas. Coloca a tinta e puxa. Peguei a tinta, vem aqui, encostei e puxei. Desse jeitinho. Porque depois eu vou retocar uma por uma. Ó. Coloquei a tinta. Vem aqui e puxo. Desse jeitinho. Vem aqui na próxima. Coloquei a tinta. Aí você vê um pincelzinho que você já está acostumada a trabalhar com ele, né? Esse pincelzinho aqui, ele é pincelzinho de unha. Aí tem certos pincéis de unha que eu gosto de trabalhar porque ele é macio. E fica perfeito para fazer certas rosas. Por exemplo, eu adoro pintar com esses pincéis macios, tá? Essas florezinhas aqui mais delicadas. Aí eu gosto de usar esses pincéis macios. Esse aqui é pincel para unha. Testei, gostei. Estou usando. Ó. E assim vai formando a margarida. Aqui a última. Vou acertar essa aqui. Ficou desse jeitinho. Certo? Eu espero ela secar e dou uma retocada nela depois. Vamos retocar então só essa aqui de cima, para você ver como que eu faço. Depois, quando ela está seca, eu venho com um pouquinho mais de tinta, onde está faltando. E só dou assim, ó. Uma puxadinha, tá? Só para definir mesmo mais essas pétalas. Mas eu gosto de fazer isso quando ela está mais seca. Tá? Bem sequinha. Eu venho e defino cada pétala e ela fica bem visível, bem bonita, como ficou essas daqui. Ok? Venho e dou uma puxadinha na tinta. E ela fica bem definida, tá? Eu vou esperar secar um pouquinho essa daí. Depois eu vou terminar ela. Eu vou pegar aqui o sépia que eu fiz. Vamos fazer aqui o miolinho dela. Você pode terminar ela e fazer a luzinha só nas pétalas de cima. Ok? Então, aqui no meio dela, no miolo dela, eu venho com o amarelo ouro. Ó. Vou cobrir aqui todinho com o amarelo ouro. Pode ir batendo, fazendo essas batidinhas. Aqui, ó. Vem batendo. Faz as batidinhas aqui em volta dela todinho dentro do miolinho dela. Tá? Bastante calma, paciência. Ela está para cima. Então, eu vou pegar aqui a cor sépia e o meu pincel menor. Um pincelzinho menorzinho. E a cor sépia. E vou fazer aqui no meio. Ó. Como ela está para cima, eu venho aqui e vou fazer uma meia lua. Aqui, ó. Puxando aqui para cima. Tá? Fiz uma meia lua aqui. Puxando aqui. Puxando aqui. Puxando aqui. Puxando aqui para cima. Certo? E aí, eu vou pegar o sépia e vou bater aqui, ó. Fazer pequenas batidinhas aqui embaixo. Desse jeitinho. Pequenas batidinhas. Bem certinhas. Assim, com a mão bem leve. Ela não precisa ficar certinha, não. Tá? Aqui na parte de cima, um pouquinho delicado. Bem pouquinho. Bem leve. E aqui na parte de baixo, você pode colocar um pouquinho mais. Tá? Na parte de cima, mais levinho. Aí, nós vamos vir por cor branca. Aqui embaixo desse sépia aqui, ó. Nós vamos colocar umas batidinhas brancas aqui embaixo desse sépia. Aqui, ó. Uma luzinha aqui embaixo desse sépia. Certo? E aqui em cima, aqui, ó. Uma luzinha branca também. Ok? E assim fica o miolinho da nossa... Margarida. É, ainda com o sépia, eu pego meu pincel filete. Eu venho aqui, ó. Depois que já está... Que eu dou a luz, né? E reforçada, eu venho aqui e só faço aqui uns... Bem levinho. Fica a mão bem levinha, tá? Puxo aqui. Desse jeitinho aqui, ó. Com a mão bem leve. Umas maiores, outras menores. Não precisa ser tudo do mesmo tamanho. Ó. Tá? Eu acho que fica bem bonita. Pra quem está aprendendo, essa aula aqui é bem simples, tá? Bem simples e bem fácil. Então, fica desse jeito. Olha que bonito. Que coisa se arranja. Certo? Agora nós vamos fazer... Aqui o rostinho da nossa princesa. Então, pra preencher o rostinho dessa princesinha, eu vou usar o jatobá. Tá? Eu sempre tenho uma tinta com brilho, outra sem brilho. E aí, quando às vezes eu vou passar, eu não vejo que está com brilho. E essa aqui estava com brilho. Eu gosto de passar a pele dela com brilho. Mas eu gosto com pouco brilho. Bem levezinho. Essa aqui está com bastante brilho. Quando ela seca, ela fica igual aqui, ó. Como está aqui a pele dela. Certo? Fica bonito. Mas eu gosto que fica mais suave. É porque tem clientes que pedem desse jeito. E tem clientes que pedem com brilho mais suave. Tem clientes que pedem sem nenhum brilho. Então, eu faço as tintas de acordo com o pedido das minhas clientes. Esse joguinho aqui, ele não tem dono. Eu estou fazendo para o canal, certo? Então, eu estou aproveitando e fazendo do meu jeito mesmo. Mas essa aqui, eu queria ela mais moreninha. Mas eu não queria com tanto brilho. Vamos ver como que ela vai ficar o resultado final dela. Eu gosto. Eu acho bonito. Ela fica bonita. Só que eu gosto com menos brilho na pele. Então, eu vou preencher aqui todinho o rostinho dela, tá? Com a minha cor jatobá. Você não precisa colocar brilho na sua, se você não quiser. Somente jatobá. Aqui é só jatobá. Vou preencher todinho o rostinho dela, menos os olhos e a boca. E volto já já com vocês, ok? Só vou preencher e venho terminando, fazendo com vocês o restante todo, ok? Preenchei, meninas, todinha a pele dela com jatobá. Agora, eu vou pegar aqui o meu cor de rosa, certo? Vou vir aqui, ó, e fazer a bochechinha dela. Coloquei um pouquinho de rosa, tá? E vou puxar aqui pra dentro do rostinho dela. Bem pouquinho, aqui eu não quero muito. Ó, coloquei um pouquinho de rosa. Estou puxando. Puxando bem. Ó, tá? Depois, ela vai secar isso aqui. Esse brilho não sai. Pelo menos o meu não sai, tá? Secou. E ficou. Agora, eu venho com a cor cerâmica, fazendo o contorno. Pego aqui a minha cor cerâmica. Eu vou contornar todinha aqui o rostinho da princesa. Ó. Todinho, tá? Coloquei a tinta. E vou puxar. Ela vai ficar um pouquinho mais morena, essa daqui. Coloquei a tinta cerâmica. Ó. Certo? E vou puxando. Ó. Limpei o meu pincel. E vou puxar. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos aqui. Coloquei a cerâmica. E estou puxando. E estou puxando. Certo? Ó. Cerâmica. E puxando. E puxando. E puxando. E puxando. Aqui embaixo do pescoço dela. É aqui por baixo, ó. Tá? Por baixo do pescocinho dela. Limpei o meu pincel. E vou puxar. Dar uma puxadinha mais aqui. Esticar bem essa tinta. Espalhar bem. Ok? Aqui eu vou pegar um pincelzinho limpo. Só para tirar essa... O glitter que passou para cá. Então, ficou desse jeitinho aqui. A pele da princesa. Certo? Vou pegar aqui o meu pincelzinho. Ainda com a cor cerâmica. Eu venho aqui e vou fazer, ó. A dobrinha do olho dela. Em cima aqui do olhinho dela. Eu vou colocar um pouquinho da cor cerâmica. Certo? E vou puxar. Coloquei um pouquinho e puxei na parte de cima. Venho aqui na parte de baixo. Também eu gosto de dar uma escurecidinha. Uma sombrinha. Tá? Pouquinho, mas eu gosto. Do outro lado, a mesma coisa. Venho aqui. Faço aqui uma sombrinha em cima do olho dela. Limpo o meu pincel e venho puxando um pouquinho essa tinta. Ó. Desse jeitinho. Tá? Pego um pouquinho de tinta e venho aqui na parte de baixo e faço só uma sombrinha. Olha como fica bonito. Depois que eu coloco os cílios, fica lindo. Tá? Aqui embaixo da boca dela, a mesma coisa. Venho aqui, ó. Embaixo da boquinha dela. E vou fazer uma sombrinha. E vou puxar. Certo? Desse jeitinho. Limpei o meu pincel. E dou uma puxadinha. Aqui na parte de cima, eu gosto de pôr uma cor clara. Dá uma clareadinha, uma luzinha. Então, você pega o seu areia, ou uma cor clarinha, uma pele bem clarinho. E vem aqui, ó. Dá uma luzinha só aqui em cima do queixinho dela. Tá? Vou pegar o meu pincel filete. Aproveitar aqui. E já vou contornar aqui o narizinho dela. Peguei o meu pincel filete. Peguei o... Cerâmica. Ó. Eu vou contornar aqui o narizinho dela. Tá? Agora, eu pego o meu pincel fino, pequeno. Limpo bem sequinho. E venho e dou uma puxadinha nessa tinta. Sem medo. Pode fazer sem medo que dá certo. Se ficar feio, você vem, acerta. Porque o medo não deixa a gente avançar. Tirar aqui um brilho que tá bem aqui. O medo não deixa a gente avançar. Trava, né? Então, se ficar feio, você vem, passa novamente. Acerta, clareia, escurece. E vai ficar bonito. Tá? Agora eu pego aqui o meu palha ou o meu areia. E venho aqui, ó. Coloco um pouquinho aqui na pontinha do nariz dela. E dou uma puxadinha. É só assim que eu faço o meu narizinho. Trago um pouquinho pra cá. Já dou uma luzinha aqui. Uma clareada na testinha dela. E fica bonito desse jeitinho aqui. Eu amo minhas princesas. Tá? Agora, eu vou fazer um lado desse olhinho. E venho fazendo o olho e a boca com vocês. Fiz aqui um lado do olhinho dela. Usei branco, azul hortência, azul marinho e preto. Ok? Então, vamos lá fazer o outro lado. Branco. Aqui, ó. Vou preencher. Saio aqui com branco. Bem certinho. Bem certinho. Branco. Essa área aqui com branco. 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 Acertar. Ok? Azul hortência. Azul hortência. Preencher todinha aqui dentro. Azul hortência. Bem certinho. Ok? Azul hortência. Azul marinho. De cima para baixo. Ó. Azul marinho. Coloquei. E vou puxar. Certo? Limpei o meu pincel. Pego um pouquinho de branco na pontinha. Venho de baixo para cima. Ó. E vou colocar a luz. Desse jeitinho. Certo? Pego aqui ainda o meu pincel filete e o azul marinho. E vou contornar aqui, ó. Tá? Contornei o olhinho dela. Vou pegar o meu preto diluído. Vou vir aqui e vou fazer o contorno do olho dela. Preto diluído. Pincel filete e preto diluído. Pego. Amém. Certo? Pincel filete preto diluído. Vou acertar aqui que ficou falhado. Tirei o excesso de tinta do meu pincel e vou fazer aqui os cílios dela. Ó, eu puxei aqui, tá? Embaixo, só pra centralizar mesmo, mas eu gosto de começar daqui, do meio, ó. Encostei, apertei e puxei. Encostei, apertei e puxei. Encostei, apertei e puxei. Tá? Desse jeitinho. Apertei e puxei. Apertei e puxei. Apertei e vou levantando a mão, tá? Aqui eu vou fazer novamente. Ficou pequeno. Aqui do outro lado. A mesma coisa. Apertei e puxei. Apertei e puxei. Encostei aqui, apertei e puxei, tá? E aqui no meio eu coloco um. Se você ver que ficou muito separado um do outro, ali eu achei que ficou mais juntinho, aí você vem e reforça, tá? com paciência e com calma. Ok? Reforçar esse aqui. Então, ficou desse jeitinho o olhinho da princesa. Aqui embaixo eu vou puxar uns fiozinhos bem delicadinho. Ó. Bem delicado. Dos dois lados. Bem delicadinho. Certo? Pegar aqui a pontinha do meu pincel. Minha tinta preta pura. E vem aqui, ó. Centralizo. E encosto. Terminei aqui o olhinho da princesa. Certo? Ficou desse jeitinho. Esqueci aqui a sobrancelha dela. Vamos puxar aqui a sobrancelha dessa princesa. Desse jeito. Um pouquinho mais grossa. E vou engrossar um pouquinho mais esse lado aqui também. Tá? Então, ficou desse jeitinho. Vamos fazer a boquinha dela. A boquinha dela eu vou usar rosa bebê, vermelho e púrpura, tá? Esse vermelho é aquele vermelho que ela é só vermelho, tá? Não vem escrito mais nada. Ela é só vermelho. Esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. somente vermelho, tá? Então, e púrpura. Então, eu vou pegar aqui o meu pincelzinho. Vou cobrir todinha a boca dela com rosa bebê. vou preencher todinha a boca dela aqui com rosa bebê. Certo? rosa bebê. Eu venho contornando com vermelho. E puxando. Contornei aqui com vermelho. e vou puxar pra cima do rosa. Parte de baixo. Vermelho. puxando pra cima do rosa, tá? Agora, eu venho com o púrpura. com o púrpura. Eu venho aqui, ó. Coloco aqui embaixo. Púrpura. Parte de baixo. Certo? E aqui no meio púrpura. Ó. Aqui no meio púrpura. tá? E vou puxar. Certo? Aí, daqui em cima eu vou dar uma escurecidinha com púrpura. Ok? E dou uma puxadinha. Tá? Peguei aqui o meu filete e só vou acertar com púrpura aqui o contorno. A boquinha dela. Certo? Pego um pouquinho da cor branca. Venho aqui e dou uma luzinha. uma luzinha. E aqui na parte de cima uma luzinha. Tá? E assim ficou a boquinha da minha princesa. Desse jeitinho. Certo? Olha que bonita. Suave, delicada e linda. Vou fazer o cabelo dessa princesa vermelho. Tá? Então, eu vou usar rosa bebê, vermelho tomate e vermelho profundo pra fazer esse cabelinho. Tá? Então, vem aqui, ó. Rosa bebê na parte de cima. Certo? Colocando rosa bebê. Espalhando bem. Rosa bebê. Vamos fazer primeiro essa parte aqui de cima. tá? Vim com rosa bebê. Agora, eu venho com o vermelho tomate. Aqui, ó. Encostei. Vermelho tomate. contornando e já vou puxando pra cima do rosa bebê. Tá? Aqui pra cima do rosa bebê eu já venho puxando o vermelho tomate. Limpei o meu pincel e vou puxar. Ok? Aqui na parte de baixo eu venho com vermelho tomate. Ó. E puxo um pouquinho pra cima do rosa. Ó. Desse jeitinho aqui. Tá? Aqui na parte de baixo eu venho com vermelho profundo. Coloco aqui o vermelho profundo. Peguei errado. aqui, ó. Vermelho profundo. Limpei o meu pincel e vou puxar pra cima do rosa. Boleando o pincel e puxando. Tá? Tá? misturando bem e deixando uma luzinha no meio. Ok? Aqui no meio rosa só uma luzinha. Certo? depois eu venho com vermelho tomate. Vermelho tomate. Puxando. pra cima do rosa. E aí Certo? E agora eu venho com vermelho profundo. Ó. Coloquei o vermelho profundo. Certo? Vou contornar aqui com vermelho profundo. E vou puxar aqui pra cima desse rosinha. Deixar uma luzinha aqui no meio. Tá? 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 Acertar aqui E acertar aqui Ok? Dá mais uma puxadinha aqui aqui ó rosa rosa bebê rosa bebê vermelho tomate tím tím Vermelho, tomate, puxando. E vou puxar pra cima do rosa, tá? Puxando pra cima do rosa. Aqui vermelho, tomate, puxando pra cima do rosa. Limpando aqui o meu pincel. Pegar aqui o vermelho profundo. Vira aqui nessa área, ó. Ó, parte de cima pra baixo, vermelho profundo e puxando. Deixa eu pegar um pincel menor. Ó, vermelho profundo. Depositei a tinta. E vou puxando pra cima do rosa e do vermelho tomate. Acertar aqui. Acertar aqui. Acertar aqui. E aqui. E vou puxar. Ok? Puxando. Aqui, rosa. No meio. Tá? Aqui e aqui. Rosa. Rosa. Vermelho tomate. Vermelho tomate. Aqui, ó. Vermelho tomate. Puxando pra cima do rosa. Deixa eu acertar aqui esse rosa aqui. E vem aqui com um pouquinho de vermelho tomate. Acertar aqui. Acertar aqui. E vou puxando. Deixar uma luzinha no meio, tá? Aqui, vou colocar um pouquinho de rosa. Certo? E vem aqui, ó. Com o vermelho tomate. Vermelho tomate. Vermelho tomate. E puxando pra cima do rosa. Aqui, vermelho tomate. Aqui, vermelho tomate. Certo? Agora, o profundo. Vermelho profundo aqui. Ó. Vermelho profundo. Puxando pra cima do vermelho tomate. Aqui, vermelho profundo. Puxando pra cima do vermelho tomate. Acertar aqui. Ok? E aqui, eu vou colocar ainda um pouquinho de vermelho profundo. Que eu achei que ficou falhado. Certo? Olha que bonito o cabelo dela. Peguei aqui outro pincel. Pincel maior. Aqui, rosa. E aqui, um pouquinho de rosa. Vou deixar esses discos todos, viu, meninas? Lá no meu grupo. Bonequinhas da Sandra. Tá? São sete menininhas. Eu vou ver se eu ainda acho aquela... O estêncil segunda, terça, quarta. Que eu quero colocar nelas. Mas, se não achar, eu tenho ela em escrita, né? Aí, eu vou passar pra vocês, tá? Colocando aqui, ó. Vermelho tomate. Puxando. Em cima do rosa. Eu queria achar o estêncil. Vamos ver se eu acho. Se eu não achar, vou passar pra vocês o escrito, só mandar tirar xerox e belezinha. Agora, eu venho com o vermelho profundo. O vermelho profundo, vou colocar aqui em cima e puxar. Aqui, ó. Aqui, eu vou colocar um pouquinho e puxar pra cima e pra baixo. E aqui na pontinha. Acertando bem. Também. Então, assim ficou o cabelo dessa princesa. Eu não gostei dessa parte aqui. Então, vou fechar tudo aqui. Fazer um acabamento aqui que eu não gostei. Tá? Ficou desse jeito, ó. Aqui, também eu não gostei muito. Então, deixa eu ver se eu consigo consertar aqui. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais de rosa. E vou puxar o tiozinho. Deixa eu ver se eu consigo. Coloquei o rosa. Certo? Agora, eu vou vir com o vermelho. E vou puxar os fiozinhos. De baixo pra cima. Coloquei o vermelho. E vou puxar. Gostei mais. Olha. Agora, eu vou vir com um pouquinho do vermelho profundo. Aqui na parte de baixo. E vou puxar. Uns fiozinhos pra escurecer mais. Deixar só uns fiozinhos. Ok? Gostei mais, tá? Então, agora vamos fazer esse lacinho e o brinquinho dela. O lacinho do cabelo dela, meninas, eu estou fazendo da mesma cor do olho, tá? É branco, azul hortência e azul marinho. Então, eu já fiz esse pedacinho aqui. Do mesmo jeito que eu fiz esse pedacinho, eu vou fazer o restante aqui com vocês. Primeiro, eu vim com a cor branca. Eu vou colocar o branco aqui, porque aqui ela vai ficar... Ó, entrei aqui com o branco, tá? Nessa parte aqui de baixo, entrei com o branco, certo? O branco aqui na parte de baixo. Agora, eu venho com o azul hortência. Puxando pra cima do branco. Ó, contornei o risco e vou puxando pra cima do branco. Aqui embaixo, pertinho do cabelinho dela, eu venho com o azul hortência. E puxo pra cima do branco, tá? Agora, eu venho com o marinho. Aqui, ó, contornei. Desse jeitinho. Pegar um pouquinho mais de tinta. Aqui, tá? E vou puxar pra cima... Do azul hortência. Vou puxando. Ó. Certo? Desse jeitinho, só que eu quero puxar um pouquinho mais. Puxei um pouquinho mais, tá? Aqui no meio, eu venho com o branco. Certo? Aí, eu venho com o azul hortência, contornando o risco e puxando. Ó. Puxando pra cima do branco. Tá? Aqui também. E puxo pra cima do branco. Certo? Agora, eu venho com o marinho. Onde eu coloquei o azul hortência, eu venho com o azul marinho. Desse jeitinho. Aqui, ó. Tá? E puxo pra cima do azul hortência. Bem certinho. Bem certinho. Desse jeitinho. Tá? Pode puxar um pouquinho mais. Pra ficar só uma luzinha. E pode também colocar um pouquinho mais de azul. Pra ficar mais forte aqui nessa área. Nas pontinhas. Certo? Depois, você vem e acerta bem certinho. Pra não ficar torto. Né? Então, desse mesmo jeitinho, eu vou fazer desse lado aqui, ó. Aqui embaixo do risquinho, eu venho com o branco. Tá? Tem o risquinho aqui, uma divisória. Eu venho com o branco. Aqui tem uma divisóriazinha. Da parte de cima, puxando pra baixo, eu venho com o branco. Da parte de baixo, pra cima, eu venho com o azul. Certo? E da parte de cima, pra baixo, eu venho com o marinho. Aí, puxo. E vou puxando. Ok? Aqui, a mesma coisa. Branco. No meio. E aqui, perto do azul. Branco. Azul. Hortência. Puxando pro meio. Aqui, ó. Azul hortência. Puxando pro meio. E azul marinho. Vou acertar aqui. Azul marinho. Vou puxar. Aqui, ó. Azul marinho. Dei uma limpadinha no meu pincel. E vou puxar aqui pra cima do branco. E vou puxar aqui pra cima do branco. Ok? Aqui, eu vou fazer diferente. Aqui, eu vou colocar o azul aqui no meio. Azul marinho. Todo azul marinho aqui no meio. E vou puxar com o branco. Tá? Ó. Tem aqui. Coloco o branquinho. Certinho. E vou puxar. Coloco o branco. E vou puxar. Ok? Então, ficou desse jeitinho aqui o cabelo e o laço da nossa princesinha. Vamos fazer aqui o olhinho dela. A luz do olhinho dela. Aqui, a maiorzinha. E aqui embaixo, a menorzinha. Certo? E o brinco. Que cor que eu vou colocar o brinco dessa princesa, meninas? Tô querendo colocar da cor do laço e do olho. Tá? Pra ficar bem. Eu acho que vai ficar bacana. Então, eu vou cobrir ele todinho. Com esse azulzinho aqui. Ó. Azul claro. Azul hortência. E eu acho que vai ficar bonito. Sumara que fique. E um crochê bem bonito azul, né? No barrado. Acho que vai ficar top. Top. Ó. Certo? Contornei. Todo com azul. Agora eu venho com azul. Muita tinta. Tinta. Marinho. Marinho. Limpei o meu pincel. Certo? Dei uma limpadinha no meu pincel. E aqui desse lado eu venho com o branco. Aqui ainda vou colocar o azulzinho. Mais um marinho. Eu gostei. Tomara que vocês tenham gostado também. Tá? Depois eu venho aqui, ó. E reforço só o branco. Porque ele vai dar uma sumida. Venho aqui e dou uma reforçada no branco. E ficou lindo. E ficou lindo, maravilhoso. Certo? Ainda eu vou pegar o meu pincel filete. E o verde. Aí com o verde oliva, eu venho aqui, ó. E vou fazer aqui a nervurinha da minha folhinha, tá? Venho. Tá grosso o meu verde oliva. Faço a nervurinha das minhas folhinhas. Tá? E se eu quiser, se eu gostar, eu venho aqui e faço um, ó. Certo? E puxo aqui. Eu gosto de puxar as pontinhas das minhas folhinhas. Tá? Então, eu venho e vou fazer isso em todas as folhas. Puxo a nervurinha delas. Aqui, ó. Tá? De todas elas. E faço aqui a... Puxo aqui, né? A pontinha com o pincel filete. E faço aqui, ó. Eu gosto de fazer isso daqui nas minhas folhinhas. Tá? Então, eu vou fazer isso em todas elas. E vai ficar desse jeito aqui o nosso trabalho. Olha que linda que ficou. E com o sépia, eu gosto de pegar e fazer esses raminhos, esses galhinhos. Tá? Eu fiz uns galhinhos. Peguei aqui um pincel fininho. Certo? Venho aqui, ó. Pego o sépia. E puxo aqui uns galhozinhos. Uns raminhos. Ó. Desse jeitinho. Desse jeitinho, tá? Venho e puxo uns galhozinhos aqui no meu arranjo. Olha como que ficou. Tá? Então, ficou desse jeito aqui a nossa princesa. Espero muito que vocês gostem. Que vocês façam. Que vocês compartilhem. E se inscrevam no canal, tá? Um beijinho carinhoso no seu coração. Vou deixar esse risco pra você lá no meu grupo bonequês da Sandra. E vou deixar o número do meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Pra você que quer o risco e não consegue. Então, eu passo pra você com o WhatsApp. Beijo no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Beijo no seu coração.